Estamos de volta! Olá, brasileiros e possíveis! Cidadãos do Japão! Sabia que a comunidade brasileira no Japão é a segunda maior concentração de brasileiros no mundo? E sabia que a comunidade japonesa no Brasil é a segunda maior concentração de japoneses no mundo? Coincidência? A gente trocou figurinha! Eles mandaram pra cá e mandaram pra lá! As coisas andam mudando, né? Tem muito brasileiro indo pra Portugal! Não, mas acho que não bate ainda o Japão! Será? Eu não sei, é achismo! Temos que fazer o censo! Censo 2021! Não, não, se fosse uma informação correta, tipo, apurada, entendeu? Estudada? Não tava nesse canal, não é mesmo? Não, não usou no meu canal! Estaria no financeiro e no cadê a chave! Exatamente! E no coisa de nerd! Isso daí que ela falou, ótimo! Aqui não é sério! Hoje vamos explorar uma das facetas mais peculiares da Terra do Sol poente! É nascente! É nascente, João! Nascente, João! Seus games e seus shows! Terra onde será realizada a próxima Olimpíada! Exatamente! O que é um mero BBB perto das mentes japonesas? A TV japonesa é uma das coisas mais sensacionais que o mundo já criou! Você não tem isso no Brasil, tá? Você não tem programa na TV brasileira que você senta no chão e da barriga doer de tanto rir! É, a gente vai vir aqui hoje, eu espero, tá, João? Começando... Vai, por favor! Começando de leve! Começando leve, não tem aquele de... TV... Que isso? Tem que estourar o balão com a testa desse! Com a testa? Obviamente! Alguém vai ajudar! Meu Deus, que isso? Que isso, cara? Gente! É pra bater a cabeça da mulher no... O treco é bacio, pelo menos, ali, né? Usa o nariz, gente! O dente, morde ela! Não foi ainda, coitada! Não, mas isso é difícil pra caramba! Não, legal que o cara, pelo menos, ajudando! Vai, foi! Mais um, mais um! Continua a moça rindo ali! O seu programa é seu, não tá pra boca aí, não! Pô, essa é a vantagem de você ser ítalo-brasileiro, entendeu? O que é? A Napa! Só pau! Os italianos me entendem! Próximo, próximo! Tudo vira anime! A gente já foi no Japão e é tudo vira anime mesmo! Que isso? Vai sair raio! Quem baixar a mão primeiro, perde eles? Ah, os close das imagens! Ah, não! É campeonato de Jockey Ball! É campeonato de Jockey Ball! Os close é anime demais, cara! Super campeões de Jockey Ball! Mas não é totalmente anime, não! Pra ser anime, tinha que pausar. Aí o fundo ia desaparecer e aparecia a galáxia, tá? Ia fazer a recapitulação da vida dos dois personagens. Momento que levou eles até ali. Não, mas pera aí, deixa eu entender o treco. Ela não colocou pedra? Não foi pedra contra tesoura? Não, ela colocou... Não, a mina venceu, né? Não foi essa que venceu, caramba! Não é tesoura, foi papel, não foi? Não, ok, ó. Pera aí, vou pausar. Tesoura e pedra. Ela venceu! A pedra venceu! Ela fez a cara pra mim e a menina aí da direita de perdido! Parece o cara que ela perdeu, mas ela venceu! Ela venceu! Ela é a raia do Jockey Ball! A outra foi lá, olha o Fair Play, foi comemorar com a vencedora. Não, parabéns. Uma salve para você e para a nossa raia. Tá todo mundo lá aqui, a galera chorando, véi! Campeão de Jockey Ball! É praticamente o Goku vencendo a disputa lá na vila dele. O Goku não disputa nada, não tem vila do Goku, Nilce! É do Naruto que tem vila? Eu não sei, é o moleque de vila lá do Japão. Eu imagino que a entrada para esses game shows seja essa. Qual? O João imaginando as coisas. Imagina o quê? A entrada do game show. Olha o Japão, gente! O cara entrou... Meu bem, a gente podia fazer um negócio desse aqui no caso. Não, não, isso daí é o negócio do Rordak, você lembra? A entrega... Eu tenho 120 anos, tá bom? Eu não sei se na versão nova de Xirra tem esse negócio. Não, tem que ter, esse é clássico. O Rordak apertava o botãozinho, o chão abria, assim, a pessoa era engolida dentro. Mas a gente podia fazer um negócio desse aqui em casa, na hora que as visitas chegam. Escorrega lá pra... Tá na hora de ir embora. Tem três visitas que vêm... Quatro visitas que vêm aqui em casa. Todas quatro. O Faustão precisava de mais provas assim. Nas Olimpíadas, o Faustão, os direitos eram comprados do Japão, vocês sabem, né? Sério? O que é isso, gente? Cai um pano? Você tem que pegar o pano com a boca. Ah, não, você não pode deixar cair o lenço. Você não pode deixar o lenço cair por um minuto. E você tem que ficar dentro dos 5.5. Eles levam as coisas muito a sério no Japão. Não, pode ter certeza que esse cara estuda. Com certeza ele se preparou, deixa eu te contar. Quantos segundos ele tem que segurar? Um minuto. Nossa, é muito difícil, gente. É muito difícil. Sopra, amigo. Sopra. Você não pode deixar o pano dobrar, ó. O pano não pode fechar. Se fechar, lascou. 20 segundos, caramba. Não, o cara foi demais. Você viu a reparação dele? Ele pula, cara. Não, não, não vai perder. Não, não, não. Você consegue, amigo. Você consegue. 30 segundos. 30 segundos. Não sai do quadrilátero azul. 30 segundos. Fica aí no centro. 30 segundos. Ah, não. 30 segundos. 30 segundos. Ele tocou no pano. Não. Olha esse salto. Ele tinha a fórmula correta. Era só pular e soprar. Não, eu pagava pra assistir isso aí na televisão. Eu pagava também. Vamos parar de fazer o que a gente tá fazendo pra um comentar game show japonês. Vai lá. Não, é o da bandana. Esse daí é BBB. A bandana não é trapaça, não? Eu acho que não. Por que que a bandana não é trapaça? Ah, sei lá. Segura o cabelo, né? Esse cara é esperto. Que os outros cabelos caem na testa, você atrapalha. É, atrapalha. Tira a concentração. Pode quebrar ali toda concentração da pessoa. Nils, estamos vendo um campeão aí. Esse cara tá de boa. 40. O outro chegou. Tocou alto e começou a cair. Começou. O ar vai cavando, né, cara? Pode fazer isso com o ombro? Não, ele não tocou com o ombro. Tocou com o ombro, sim. Tocou? Não, Nilce. Tem juiz vento aí, Nilce. Vira pro B. 49. 10 segundos. Só faltam 10 segundos. Só faltam 10 segundos. O campeão. O campeão chegou. 55. 55. Ah, não. Tudo bem, nós vamos ficar aqui fazendo isso durante quanto tempo? Eu não sei quanto tempo dura esse vídeo. Olha, é patrocinado pela Coca-Cola. É patrocinado pela Coca-Cola. Não, colocaram a propaganda durante o cara. Deixa eu apreciar a performance dele. Desrespeito com o atleta. Esse daí parece que é magrinho, parece que não tem um pulmão forte. Mas ele vai, olha. Não, esse cara tá indo bem. Por isso que colocaram a propaganda na dele. É pra propaganda ficar no cara que venceu. Vai ver, ele tem patrocínio. Vai ver o campeão. Tá escapando, tá escapando, tá escapando. 39. Voltou, voltou. Não, não, não. Esse cara tá muito bom, cara. 44. 47. Mas o outro caiu no final, né? Não, mas esse cara tá muito concentrado. Tá no meio ainda. Foi. Colocaram a propaganda. Porque ele aí quase. 55. 5. 5. Não. Não. 50. Voltou a propaganda. Vai te catar. Vai colocar a propaganda na casa da sua vó. 53. 55. Não. 57. 58. O cara continua. Alguém avisa pra ele que ele venceu. Nosso herói. É bolo ou não? Versão game show japonês. Como assim é bolo ou não? Você tem que adivinhar se é bolo ou não. É bolo ou não? Que sapato bonito, branquinho. Isso não é bolo. Não é bolo. No fundo do sapato. Claro que não é bolo, dona. É bolo. É bolo? Ou ela come vidro. No Japão. No Japão você não disse é ou não. Não, isso daí é bolo. Tá na cara que é bolo. Como que você sabe que é bolo? Como que você sabe que é bolo? Tá meio torto o treco. Isso é um calendário. Eu acho que ele é bolo. Dependendo da sua forma, pode ser bolo. Isso é bolo, isso é bolo, isso é bolo. Isso é bolo, isso é bolo. Isso é bolo. Mas isso não foi uma plantinha. Não, isso é muito bolo. Não é? Não é? Ele curou a planta. O cara vai perder o sapato, gente. Gente, eu tinha que te falar. Não é, não é, não é. Em qualquer lugar do mundo, você tem que acertar. Você só diz, você só olha e diz. É bolo ou não é? No Japão, você tem que colocar na boca. Mas deve ser, é bolo ou é tóxico pro ser humano? É bolo ou mata? É bolo! É bolo! Esse é papel. Muito bom, muito bom. É uma viagem antropológica que a gente tá fazendo agora. Quando você quer comer 3 da manhã, mas não pode acordar a sua família às 3 da manhã, João, você vai pegar 3 horas e enfiar na boca? Não vai. Agora que a gente já corrigiu o português, a gente vai pro Japão. Chatíssimo, meu bem. Você não pode fazer sons acima de 50 decibéis. Ah, não. É fácil. Não é não? Não, 50 decibéis é fácil. Por que você não faz então? Que toda noite quando você vai roubar a coisa da geladeira, às vezes você faz barulho e me acorda. Eu não tô ganhando nada, tô. Ela tem que passar pela cortina. Só do Japão que tem o desafio de não fazer barulho. Gente, olha... Nossa, isso é muito japonês mesmo, gente. No metrô do Japão, você não pode conversar, senão eles te olham feio. Exato, não. Você não pode falar no telefone e nenhum transporte público. Se você for no Japão, não fale no telefone. Tá? Não converse, não mal respire. Não, não, é. Olha isso, mulher, gente. Isso é bom, meu, da galera falar no telefone, porque eu durmo no trem. Sabe aqueles velhos que conseguem apagar? Ele dorme em qualquer lugar, menos aqui em casa, nos horários devidos, então. Gente, mas tipo, ela não fez barulho nenhum. Como que... Ah, vai bater, vai bater. Não, 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 não. Tá tudo sob controle. O que ela tem que fazer? Eu não sei, eu sei que ela... Ah, vou bater! Não, 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 não. Pegou a primeira. Pegou a primeira. Parabéns. Silenciosamente. Não fez barulho nenhum. A mulher, cara, pode roubar a sua casa, você não vai ficar nem sabendo. Ó, não vou dizer nada, mas eu tenho quase certeza que nunca teve um brasileiro campeão antes da gente. O brasileiro existindo já produz mais que 50 de pés. Já. Mas se ela fizer em falso. O barulho da calça dela arrastando na madeira já faz... Não, mas ela tá longe dos 50. Limpou a segunda... Limpou. Completou a segunda etapa. Ah, não, vai ter replay. Ah, não. Aí, ô, é a edição de anime aí. Volta aí pro Naruto lembrar do golpe que ele deu, de quem que ele aprendeu. Explica aí a sacada do Shikamaru, beleza? Enquanto isso, tá rolando lá a terceira etapa. Ela tem que pescar... Ó, vai ficando... Nossa, que sacanagem, meu Deus. O diafão é tudo... Não, olha o sino. Ela tem que pegar o sino. Não, gente. Tem que pegar o sino, vem de dois bandeiros, cara. Meu Deus do céu. A mulher tem que puxar um sino no meio de dois negocinhos que fazem barulho, mas... Cara, do Japão é tudo... É um monte de triângulo. O Japão é o Dark Souls, o Dark Souls, véi. Eu ia falar que ela é igual aqueles... Um discreto, né? Mas não, não fala isso, não. Isso é maluco. Silenciosa e fatal. Então é isso, galera. Esses foram game shows japoneses pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos que voltar pro Japão. Vamos voltar pro Japão? Só pra ver televisão. Vem vacina. De Olimpíada. A gente podia fazer uns negócios desses aqui em casa, meu bem. Não. É, o chão faz barulho. Não, eu só quero ver os outros fazendo. Eu não. Eu fui carregar um braço de monitor e arrebentei meu pé. Tive que parar no pronto-socorro. Se eu fizesse o treco desse, eu morri. Aí tem que fazer todas as coisas aqui em casa. Aguardem. Aguardem, Brasil. Tem dois outros vídeos aqui. Segue a gente acompanhando e não percam os curtas do República. E se inscreve no canal. Tchau.